Ah, cheguei! Pai, o que é isso? Ele é o abute. Ai! Ah, é assim, é! É assim! Vamos batalhar! Prepare-se! Não! Pai, derrotado! Me desejei sorte! Agora só falta capturar o filho! Cadê o filho? Por que vocês gostam de me capturar? Ah, aí está a peste! Ai, tá difícil! Toma isso! Isso é pra você aprender a nunca mais mexer com o pai dos outros! E com o meu pai! Ai, 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 ai! Eu não consigo reagir! Como assim? Eu estou muito mal! Droga! Cadê ele? Ele subiu! Você não olhou para cima! Não! Droga! Vino, você também! Ah, sim! Ah, sim! Sim! Sempre irei voltar para me ficar! Tchau! O vídeo tem que ser... Pode ser dois minutos! Mais de dois minutos! Quem que é um vídeo assim? Já que está acontecendo duas batalhas... Como o vídeo tem que durar só dois minutos? Tem que durar mais! Três, quatro, cinco, seis... Ah! Ou até mesmo uma hora! E aí? Ah! Ai! Eu quero esperar para cima! Sabe para quê? Para quê? Uau, 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 uau! Uau, uau, uau! Uau, 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 uau! Uou, 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 uou! Essa é a minha vingança. Me larga! A minha cabeça está doendo até umas horas. Deixa eu procurar alguma coisa aqui, ó. O que? O que? O que? Não acho nada. Não tem como eu escapar? Eita, peraí! Nossa, a câmera está atrapalhando. Esse era o meu plano de fuga. Ei, você! Você me lembrou muito do meu irmão. O que? Meu irmão. Você é o filho do... Não é possível. Peter Parker? Sim. Peraí! Você é o... Mini Homem-Aranha? Sou! Você é o Homem-Aranha? Então sou seu irmão! Meu irmão! Eu estou aqui! Pai, eu tenho um irmão! Meu pai está por aí. Então tá, vou procurar nosso pai. Tchau, irmão! Meu Deus! Meu Deus! Tchau, irmão!